Salve galera do GlassPullet, Nara com o primeiro vídeo aqui do canal deste jogo que parece ser incrível galera O jogo aí Stay Alive, beleza? Uma indicação aí do inscrito, mandar um grande salve aí para o S. Ryerson Tudo bem? Grande salve, ele pediu aí para eu trazer uma gameplay aqui deste jogo que parece realmente ser sensacional hein galera Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo hein E é o seguinte galera, com o meu primeiro vídeo aqui deste jogo, eu conto muito aí com a sua ajuda tá? Se você quer que eu traga aí mais conteúdos deste vídeo, que eu trago uma série, beleza? Mano, deixa a sua avaliação no vídeo aí beleza? Se inscreva no canal aí para eu ver que vocês estão gostando E me incentivar a trazer mais conteúdos deste jogo aqui, beleza? Então é o seguinte, vamos ver aqui mano, ó a primeira vez que eu entro no jogo tá? Parece muito aí com o Last Day, mas o cenário mano, muito bonito mesmo, bem trabalhado Beleza? Então vamos fazer aqui, tá pedindo para a gente coletar 5 madeiras aqui pela base Então vamos fazer isso Cadê? Opa Ah, tem que clicar aqui ó, coletamos Deixa eu ver se dá para apertar aqui Dá, ah mano, nossa velho A temática do jogo parece ser interessante, vamos colher logo essas 5 madeiras aqui que tá pedindo O terceiro velho escorre da gente também? Corre Vamos pegar já umas frutinhas, não Por enquanto não tá pedindo para a gente fazer isso Vamos fazer o que tá pedindo ali a missão, né? Tem um caixote ali para a gente poder estar vasculhando Caramba, esse carrinho aqui é bacana mano, agora que eu tô dando Nos firo, ó, já tem aqui Ataduras Beleza Ah, dá para pegar tudo de uma vez, tranquilo Então já fizemos isso Parece que tem um zumbi ali, hein mano Cadê o nosso inventário? Vamos clicar aqui no inventário Eita, cara de mal da bexiga sua, hein mano Aqui vai isso É, aparentemente a gente não tem nenhuma arma, né? Não temos nada Vamos ver aqui, carrinho de compras Aqui a gente vai se aventurar aí mais para frente Caso o senhor for trazer a série aí Aqui dá para a gente poder estar Deve ser tipo propagandas, né? Aqui os craft Tá pedindo para a gente Fazer um tutorial aqui Ah, não, isso aqui eu já sei Tá pedindo para a gente fazer uma faca Mas depois a gente faz isso E depois a gente vai naquele zumbi ali também Vamos pegar logo essas madeiras aqui Que tá pedindo, né? Porque senão aí Opa, o que é isso aqui? Olha, tem um carinha aqui, mano Daqui a pouco a gente volta ali Vamos pegar essas madeiras que tá pedindo Tem um baúzinho aqui também Vamos já Aqui provavelmente vai ser a nossa base, né? O início da nossa base Beleza Aqui é isso aqui Opa, aqui é uma torre de rádio A gente vai precisar montar isso aqui Mais para frente, né? Olha, mano Sensacional E pelo que eu tô vendo aí O jogo é completamente inglês, né? Não sei se dá para fazer essa alteração aí Mais para frente Opa, vamos pegar todos esses itens aqui Já tá enchendo o inventário, hein? Aqui, ó Ah, já tá ali, ó Para a gente craftar um Cadê? Vamos aqui Vamos ver aonde que faz Aqui as bancadas Olha o fogão As bancadas de madeira Tudo aqui, galera Sucesso, hein? Da hora, mano Vamos ver aonde que Aqui, ó Vamos craftar Espera aí O que é que tá pedindo ali? Ah, beleza Vamos aqui de novo É para a gente fazer aquela faca mesmo Aqui, ó Beleza Foi produzido Dá a coragem para a gente poder estar Eliminando ali Alguns Alguns servos, né? Deixa eu Pode, parece que já está com fome E sede, hein? Colocar aqui Bebeu uma aguinha aí, né, meu camarada? Comer um feijãozinho Caramba, hein? Mexe, porra Que energia, hein? Vamos comer tudo isso aqui Pronto Já tem um zumbi aqui, hein? Nossa, mano Da hora, hein, galera? Ó, já conseguimos aqui Alguns itens Caramba O esquema aqui do Do jogo, mano A jogatina é bem É, tipo, bem perfeita, né? Ó, já tem mais coisas aqui Beleza Vamos lá fazer a eliminação Um dos Peraí A gente tem que chegar perto? Qual que é a fita? Ah, agora eu entendi A gente tem que apertar aqui, ó Vai Se agacha aí, meu filho Beleza Ah, mano Vamos lá Vamos lá Ó, para de sair correndo Pelo lado do outro A gente vai pegando as manhas aí, né, galera? Pegando as manhas Onde tem mais um? Ó, cacetada E assim, mano Facada no bucho Olha lá, ó Tadinho Beleza Completamos aí a missão E agora tá pedindo pra gente pegar As frutas, né? Só que eu vou guardar alguns itens aqui Que eu acho que tá cheio Beleza Beleza Liberamos aí o nosso inventário É o seguinte Vamos dar uma andada lá pra Vamos já tá com fome de novo, mano E não tem nada aqui pra Ah, tinha umas latinhas ali É o seguinte Vamos sair ali pro mapa Pra ver se tem alguma novidade Lá no mapa lá fora, né? A gente tá pedindo pra pegar esses cinco aqui A gente aproveita já Aproveita e come, né? Beleza Olha lá Concluímos mais um objetivo Ah, agora vamos pegar aqui a recompensa Vamos coletar Ah, a gente vai ganhando XP, ó, galera Ó, o primeiro dia Será que a gente evolui? Tá, pega Evoluímos Vamos pegar aí as recompensas Então, ó, já estamos no segundo dia Agora tem que craftar ali um baú na base Abrir o inventário E preparar uma picareta, né? De pedra Craftar também um machado Beleza Só que o negócio é o seguinte Vamos fazer o... Deixa eu fechar isso aqui Depois a gente faz isso aqui Vamos lá no mapa lá fora Deixa eu comer essas cutinhas primeiro Pra gente ver como é que funciona Como é que é os mapas aí, né? Beleza Agora vamos sair aqui pro mapa E aí, galera Comentem o que vocês estão achando do jogo A temática aí Pra mim tá bastante interessante, hein? Tá, aqui tá pedindo pra gente dar avaliação pro game E é o seguinte, mano Apareceu aqui o mapa Área 7 Ó, são várias áreas Beleza, galera Tem algumas aqui que estão liberadas O que é isso aqui? Dá pra gente ir lá? Não Então, é... Só tá aparecendo um mapa aqui E tem o mesmo esquema de energia Poxa vida, mano Mesmo esquema de energia que tem em todos os jogos Caminhando e correndo Tá, vamos correndo A área não é perigosa Beleza Vamos entrar pra ver essa... Essa... Nossa, mano Bem bonita aí o jogo, hein? Nossa, eu falo bonita Parece uma pica de zumbi, mano Eu falo que é bonita Olha, mano Legal, hein, galera Só que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Vou pegar aqui Já essas coisas Hum, rapaz Agora sim gostei, hein? Fechou Temos... Ó, os zumbis eles... Eles ficam andando pelo... Olha, mano Ai, caramba Ele viu Caramba Os zumbis são bem... É tipo, bem overpowered, né, mano? Beleza Até deu uma pequena destruição ali na nossa roupa Deixa eu ver se... Se tem mais coisa pra cá Vamos pegar todas essas coisas aqui, hein? Nossa, ele tava... Devorando aqui um... Um lobo Sei lá Ah, gente Precisa pegar algumas coisas ali Caramba, mano Muito bonito o jogo, hein? Ah, eu entendi Deixa eu... Aqui na mão Aqui na faca Beleza Eita, pega O problema é que os zumbis eles ficam... Eu não tô vendo a minha vida aqui, mano Beleza Caramba Caramba, que mapa bonito, galera Ah A vida aqui embaixo Aqui, eu usei a atadura Ai, caramba O zumbi vai ver a gente Ah, agora Ah, galera O negócio é o seguinte Quando eu chego perto Eu tô apertando errado aqui Aparece o... A mãozinha ali embaixo, né? Comeu alguma coisa Que eu acho que o personagem Já tá faminto Já, hein? Ó Deixou aqui na maciota De novo Vamos ver se a gente consegue Pegar ele pelas costas, ó Ah, mano Não deu Que droga Pega, mano Ah Corre, bicho Ah, o zumbi não veio correndo atrás da gente, não Ó Ah, mas a vida tava de boa Nossa arma quebrou Vamos dar mais uma explorada por aqui Eu vou sair do mapa, hein O personagem tá com fome mesmo É bom a gente não se aventurar muito por aqui, não Até eu pegar o esquema do jogo aí, né? Senão a gente vai acabar morrendo Aqui se não tem muita coisa também Então, mano Não vai perder nada O zumbi, ele ficou pra lá Então é isso, galera Como eu tô sem arma Tô na mão aqui Eu não vou enfrentar esses zumbis, não Deixa eu sair aqui pro mapa É... Lá fora, né? E saímos aqui para o mapa global de novo, hein, mano Mano Os perigos aqui parecem ser constantes, hein E as outras áreas também devem ser bem mais difíceis Beleza, galera? Então Eu vou aqui voltar pra base aqui Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo por aqui Vou deixar o personagem andando Vou ver algumas Algumas coisas aqui Que nem esse mapinha aqui A gente já concluiu alguns objetivos Tem localizações aqui também Beleza? A clica de coisa Olha, beleza Bem-vindo ao novo mundo Beleza, nova versão Vamos pegar aqui pra ver o que acontece Conseguimos aí pegar este objetivo aqui Aqui tá falando pra gente coletar Explorar os locais, tá? Abrir os loots e tudo mais Pra gente poder estar achando aí Alguns objetivos Beleza, galera? Mano, então esse foi o vídeo de hoje Esse jogo aqui realmente parece ser incrível Beleza, galera? Tem várias opções aqui Vamos clicar Eu andando e cliquei aqui nas configurações Ah, então tem as opções dos gráficos aqui Provavelmente pra poder estar logando a sua conta também aqui Beleza? Dá pra fazer esse procedimento aqui Depois no próximo vídeo Eu vou deixar os gráficos aqui no máximo Depois se eu ver se der algum tipo de lag Ou coisa parecida Eu reduzo Tudo bem? Então se assistiu até aqui, mano Se inscreva Marca as notificações aí E deixa o likezão no vídeo Beleza? Se você quer que eu traga uma série aí Deixe nos comentários Beleza? Que eu vou trazer uma série aí Com vários Mais vídeos aí Tudo bem? Eu vou deixar na descrição também O link do jogo pra você Tá baixando aí Da Play Store Tudo bem? Então um grande abraço E fui! Tchau